Você sente seu coração bater acelerado? Veja as causas e os sintomas. Nos dias de hoje, com o estilo de vida sedentário, má alimentação e hábitos nada saudáveis, como fumar e beber em excesso, está crescendo a incidência de doenças do coração. O coração é o responsável por fazer o sangue circular no nosso corpo. Quando ele não funciona direito, prejudica a saúde do nosso organismo, podendo levar à morte. Por isso é essencial cuidar bem da saúde cardíaca. Arritmia é a sensação de batimentos cardíacos acelerados, mesmo que eles estejam anormais ou não. A pessoa sente mal-estar, desconforto, fadiga, palpitações e dificuldade para respirar. Em casos extremos, a pessoa pode perder a consciência. Não é um problema tão grave, sendo provocado, principalmente por condições genéticas, estresse, ansiedade e outras doenças do coração. Mas pode representar um sintoma de algo mais perigoso ou levar a uma complicação. Doenças do coração podem ser tratadas e controladas com diversos tipos de medicamentos, além de manter hábitos saudáveis. Então, mantenha uma alimentação balanceada, pobre em sal e gorduras, também pratique exercícios físicos regularmente, controle o peso, reduza o estresse, pare de beber e fumar. Com certeza, você vai ter uma vida mais longa. Gostou de saber disso? Então compartilha e me segue.